Quando eu comecei no mundo de mangás e animes e tal, tinha um meme que a gente brincava bastante que o Maurício de Souza era o melhor mangacá e até então era só uma brincadeira, mas recentemente isso se tornou uma verdade não que ele seja o melhor mangacá, mas sim, agora temos aqui Turma da Mônica em Mangá Mas a questão é, será que é bom? Vem comigo Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje pra falar de Turma da Mônica, geração 12 o primeiro mangá da Turma da Mônica eles divulgam isso aqui como a primeira história 100% mangá mas vamos colocar ali um 99% porque o formato de leitura não é no mesmo formato de mangá infelizmente ia ser muito legal é o formato ocidental e não o formato oriental então você lê como se lê um livro normal e não ao contrário igual a gente está acostumado a ler mangá agora, antes da gente começar a falar da história eu gostaria de falar um pouco da qualidade do mangá como Turma da Mônica é algo que está intrínseco na cultura brasileira eu cresci lendo, meu pai também cresceu lendo então é algo que está enraizado eu esperava que a qualidade desse primeiro volume pelo menos fosse uma qualidade maior eu acho que não vai dar pra vocês perceberem mas aqui a Panini eu acho que vacilou ela está com uma mania eu não sei o que está acontecendo de nos mangá daqui a lombada ela vem fazendo assim isso é ruim só para você ter noção quando você vai abrir aqui não sei se vocês conseguem ouvir o barulho está vendo? aqui dá essa enroscada isso aqui não era para acontecer isso aqui é lombada mal feita ó está vendo esse barulho? isso aqui definitivamente não era para acontecer não sei se vocês estão conseguindo enxergar tão claramente como isso aqui está ondulado eu sinceramente espero que sim e isso aqui já me chateou bastante entretanto a história compensa um pouco mais ela conta a história da Mônica ela está entrando ali eu tenho até aquele Instituto Astro de Exploração Espacial ela tem vontade de ser uma exploradora igual o astronauta e tudo mais então ela, o Cascão, a Magali está todo mundo ali o Cebolinha curtindo essa ideia de ser um explorador espacial então meio que se passa ali no tempo colegial que é aquele padrão de mangá mesmo mangá colegial todos os personagens mantêm a característica que a gente cresceu vendo eu por exemplo o Cascão que não gosta de água a Mônica que é briguenta o Cebolinha que fala helado de vez em quando ele fala certo mas na maioria das vezes ele fala errado e a Magali que adora comer só que o que eu achei interessante é que mesmo mantendo essas características padrão deles eles também tiveram algumas modificações como por exemplo agora o Cascão é um moleque desleixado da escola ele é meio tipo ele toma banho ajeitadinho mas ainda tem medo de água ele é aquele moleque que não segue as regras basicamente o Will Smith enquanto o Cebolinha já é aquele garoto exemplo garoto padrão de shoujo sabe o bonitinho da escola todo arrumadinho gomadinho que dá tudo certinho pra ele a Magali é aquela amiga que vai que a Mônica vai poder contar em todos os momentos enquanto a Mônica é a garoto onde tudo dá errado pra ela sabe tudo que ela tenta fazer dá errado se ela tenta usar o Vogue lá pra ler a caixa dá errado se ela tenta levitar dá errado se ela tenta fazer qualquer coisa ela só se ferra e eu achei interessante porque eles colocaram além desses personagens algumas pinceladas de referências easter eggs pra quem curte essa obra pra quem lê os quadrinhos e tal tem vários easter eggs inclusive teve um aqui que cara isso me lembrou a minha infância quando eles entram na loja tem uma parte que eles entram na loja aqui que eles bagunçam toda a loja mas antes da bagunça tem uma parte que eu achei muito bonitinha cara isso aqui foi minha infância total eu não sei se vocês vão conseguir chegar mas ela tá segurando uma lata vamos ver se a câmera foca aqui ela tá segurando uma lata opa entrei na fita da luz assim não vai focar mesmo ela tá segurando uma lata de tomate do elefante cara eu comia muito isso aqui quando era pequeno a história também me lembrou outra coisa essa parte de exploração espacial me lembrou bastante Eden Zero tem uma parte onde ela se transforma que me lembrou bastante Sailor Moon e tem uma outra parte que lembrou o Thor que você fala cara ele pegou várias referências de várias obras famosas e começou a mesclar em uma só não é uma obra que você fala uau quanta profundidade olha que obra maravilhosa é uma obra de arte mas é uma obra que vai divertir sinceramente eu acredito que pelo menos até o presente momento tudo que eu vi sobre é uma obra que não tem o intuito de ser grandiosa é apenas uma obra pra divertir e eu acho que vai cumprir essa função uma coisa que eu digo é que tem uma parte no final eu tô tentando fazer comentários sem dar spoilers mas tem uma parte no final que pra mim cara eu já meio que entendi o que aconteceu e se realmente aconteceu dessa forma vai ser uma referência a outra obra famosa que foi Detetive Pikachu vamos ver se você aí que leu entende a mesma coisa que eu vou tentar não dar spoilers falo disso no vídeo do segundo capítulo do segundo volume no caso que eu ainda não tenho mas vou tentar adquirir é isso aí muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final indica aí qual mangá você gostaria de ver comentado aqui no canal eu fui beijo no coração e tchau antes que eu termine o vídeo eu tenho quase a sensação de que eu ia falar do contra no vídeo mas eu esqueci de falar de qualquer modo se eu não falei eu gostei da aparição dele ele vai ser tipo o long bottom de Turma da Mônica acho que vai ser interessante é interessante